Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação. Esta meditação é para tu te conectares com a tua paz interior, para te conectares com a tua luz divina. Senta-te calmo e tranquilamente. Podes te sentar no chão ou no sofá, ou apenas te sentares numa cadeira. E vais inspirar calmo e profundamente pelo teu nariz. E ao expirar vais fechar os teus olhos. Inspira. E vais expirar pela boca. Isso. Inspira calmo e tranquilamente pelo teu nariz. E ao expirar vais libertar o stress e as tensões. Mais uma vez. Inspira. E solta. Agora, vais respirar normalmente. Inspiras e expiras sempre pelos teu nariz. E vais levar a tua atenção para a tua respiração. Reparas no ar que entra. E no ar que sai. E à medida que tu expiras, repara como o teu corpo relaxa. Mais e mais. E lembra-te. Agora não precisas de fazer nada. A única coisa que tu te vais comprometer é relaxar. Respira calmo e tranquilamente. Sem preocupações. Se vierem pensamentos à tua mente, não tem problema. Deixa-os vir. E deixa-os ir. Como as nuvens que passam no céu. Vais inspirar e expira, relaxando mais e mais. E se liberta de todas as tensões. Concentra-te na tua respiração. Quando tu inspiras, a tua barriga expande. E quando expiras, ela controla. E agora, eu quero que tu leves a tua atenção para o teu coração. Como está o teu coração? Sente os batimentos cardíacos. Agora, eu quero que tu imagines que tens uma bola de luz bem brilhante no centro do teu peito. Basta imaginar. Essa bola de luz começa a brilhar cada vez mais forte. E essa luz começa a preencher todo o teu corpo. Preencha-te o teu peito. Preencha-te o teu peito. A tua barriga. Os teus ombros. Desce pelos teus braços, mãos e dedos. Desce pelas tuas pernas. Desce pelas tuas pernas. Desce pelas tuas pernas. Desce pelas tuas pernas e pés. Sove pelo teu pescoço e cabeça. Desce pelas tuas pernas. Desce pelas tuas pernas. E ficas completamente preenchido por essa luz dourada. E essa luz preenche todas as tuas células. Todos os teus órgãos. essa bola de luz expande para o teu campo áurico e assim estás conectado conectada com a tua luz interior com a tua sabedoria divina e vais dizer mentalmente eu sou um ser divino eu sou luz eu sou calma e tranquilidade eu sou paz e amor sente a tua conexão com a tua luz divina sente o amor incondicional a percorrer todo o teu ser inspira calma e tranquilamente e ao expirar vais mexer os dedos das mãos dos pés colocas um sorriso no teu rosto e quando quiseres podes abrir os olhos namastê o teu efeito o teu efeito ou o teu efeito